O Triângulo das Bermudas é um dos lugares mais intrigantes do planeta. Uma região do Oceano Atlântico que, por décadas, foi associada a desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões. Falhas súbitas de instrumentos e relatos que desafiam a lógica comum. Localizado entre a Flórida-Porto Rico e as Ilhas Bermudas, esse espaço marítimo se tornou famoso não apenas por histórias populares, mas por levantar questões científicas reais sobre o comportamento do oceano da atmosfera e até do campo magnético da Terra. Nos últimos anos, pesquisadores passaram a investigar o local com tecnologias modernas. Satélites de alta precisão, sensores submarinos e modelos climáticos avançados. O, que antes era tratado apenas como lenda, começou a ser reavaliado sob a ótica da ciência, revelando descobertas que mudam completamente a forma como o Triângulo das Bermudas é compreendido atualmente. Durante muito tempo, a narrativa dominante era de que algo sobrenatural atuava naquela região, mas estudos recentes mostram que o Triângulo das Bermudas está inserido em uma das áreas oceânicas mais complexas do mundo. Correntes marítimas extremamente rápidas, como a Corrente do Golfo, atravessam a região com força suficiente para alterar rotas de embarcações em poucas horas. A ciência descobriu que essa corrente pode atingir velocidades superiores a 9 km por hora, criando verdadeiros rios dentro do oceano. Em situações de mau tempo, qualquer erro de navegação pode ser amplificado, fazendo com que navios desapareçam do trajeto planejado sem deixar vestígios claros. Essa dinâmica oceânica combinada com falhas humanas e tecnológicas ajuda a explicar muitos dos casos que antes pareciam impossíveis de entender. Outra descoberta científica recente envolve a formação de ondas gigantes, conhecidas como hoag waves, que podem surgir de forma repentina no Triângulo das Bermudas. Estudos com simulações por satélite indicam que, a interação entre diferentes sistemas de ondas, ventos intensos e correntes podem gerar paredes de água com mais de 30 metros de altura. Essas ondas têm força suficiente para engolir navios de grande porte em questão de segundos, sem tempo para pedidos de socorro. O mais impressionante é que, até poucos anos atrás, a própria existência dessas ondas era questionada pela ciência. Hoje, elas são reconhecidas como fenômenos reais e raros, mas extremamente perigosos, oferecendo uma explicação concreta para desaparecimentos súbitos registrados ao longo do século XX. Além do oceano, a atmosfera sobre o Triângulo das Bermudas também revelou segredos importantes. Pesquisas recentes identificaram a presença frequente de micro-explosões atmosféricas, chamadas de downbursts, que ocorrem quando massas de ar frio descem violentamente de nuvens de tempestade em direção à superfície do mar. Esses eventos podem gerar rajadas de vento devastadoras, capazes de derrubar aeronaves em baixa altitude e desestabilizar embarcações. Satélites meteorológicos modernos mostraram que essas explosões descendentes são mais comuns na região do que se imaginava, especialmente durante determinadas épocas do ano, quando correntes de ar quente e frio colidem com maior intensidade. Outro ponto que chamou a atenção da ciência foi o comportamento incomum do campo magnético terrestre naquela área. Pesquisadores identificaram pequenas variações magnéticas que podem interferir em bússolas e instrumentos de navegação, especialmente em equipamentos mais antigos. Embora não exista um vórtice magnético, como muitas teorias sugeriam, essas anomalias são suficientes para causar confusão em navegadores desavisados. Estudos recentes indicam que, em determinadas condições, a diferença entre o norte magnético e o norte verdadeiro pode aumentar, levando pilotos e marinheiros a cometerem erros de rotas significativos, especialmente antes da era do GPS moderno. A ciência também analisou registros históricos de desaparecimentos e descobriu um padrão surpreendente. Muitos casos ocorreram em períodos de intensa atividade climática, mas foram registrados de forma incompleta ou imprecisa. Relatórios antigos frequentemente omitiram informações sobre tempestades, falhas mecânicas e decisões humanas equivocadas, com o cruzamento de dados meteorológicos históricos e registros de navegação. Pesquisadores perceberam que vários incidentes atribuídos ao mistério do Triângulo das Bermudas tinham explicações plausíveis que simplesmente não estavam disponíveis na época em que aconteceram tecnologias submarinas modernas, como drones e sonares de alta resolução, também foram usadas para mapear o fundo do oceano na região. Essas expedições revelaram uma topografia extremamente irregular, com cânions profundos, montanhas submarinas e áreas de queda abrupta. Esse relevo pode gerar correntes imprevisíveis e contribuir para o desaparecimento rápido de destroços, dificultando operações de busca e resgate. A ciência concluiu que muitos restos de navios podem estar enterrados em áreas profundas e inacessíveis. O que reforça a ideia de que o sumiço sem rastros é na verdade resultado de condições naturais extremas. Outro avanço importante veio da análise de bolhas de metano liberadas do fundo do oceano. Estudos indicam que, em certas regiões do Atlântico, grandes quantidades de gás podem ser liberadas subitamente, reduzindo a densidade da água. Em teoria, isso poderia diminuir a flutuabilidade de embarcações, fazendo com que afundem rapidamente. Embora essa hipótese ainda esteja sendo estudada com cautela, ela abriu uma nova linha de pesquisa científica que conecta geologia submarina com segurança marítima, trazendo uma perspectiva inédita sobre fenômenos antes considerados impossíveis. Ao reunir todas essas descobertas, a ciência não elimina completamente o fascínio em torno do Triângulo das Bermudas, mas transforma o mistério em algo ainda mais impressionante. Um exemplo extremo de como forças naturais podem se combinar de maneira perigosa, o que antes parecia sobrenatural, agora revela o poder bruto do planeta, mostrando que a natureza, quando mal compreendida, pode facilmente se transformar em lenda. Essas descobertas recentes não apenas esclarecem o passado, mas ajudam a tornar o futuro da navegação e da aviação muito mais seguro naquela região. Além das descobertas já citadas, a ciência passou a investigar com mais profundidade o papel do tráfego intenso na região do Triângulo das Bermudas. Estudos recentes mostram que esse é um dos corredores marítimos e aéreos mais movimentados do planeta, com milhares de navios e aeronaves cruzando a área todos os anos. Esse volume elevado aumenta drasticamente a probabilidade de acidentes, especialmente em épocas anteriores à navegação por satélite. Pesquisadores analisaram estatísticas globais e descobriram que o número de incidentes na região não é proporcionalmente maior do que em outras áreas igualmente movimentadas. Mas a fama construída ao longo das décadas fez com que cada ocorrência ganhasse uma dimensão muito maior. Essa constatação científica ajuda a desmontar a ideia de que o Triângulo das Bermudas seja estatisticamente o local mais perigoso do oceano, revelando como a percepção humana pode amplificar o medo coletivo. Outro ponto aprofundado pela ciência envolve falhas humanas e limitações tecnológicas do passado. Investigações recentes em registros de voos e diários de bordo revelaram erros de comunicação, leituras incorretas de instrumentos e decisões tomadas sob pressão. Em vários casos famosos, pilotos e capitães estavam lidando com condições climáticas extremas, equipamentos imprecisos e mapas incompletos. A ciência moderna conseguiu simular esses cenários em laboratório e concluiu que pequenos erros acumulados podem levar a grandes tragédias. Um desvio de poucos graus em uma rota aérea, por exemplo, pode resultar em centenas de quilômetros de diferença ao longo de um voo, levando aeronaves a ficarem sem combustível ou a cair em áreas remotas do oceano onde a recuperação de destroços se torna quase impossível. Pesquisas oceanográficas mais recentes também analisaram o comportamento das nuvens sobre o Triângulo das Bermudas. Cientistas identificaram formações conhecidas como nuvens hexagonais, capazes de gerar ventos extremamente fortes em padrões circulares. Esses ventos podem atingir velocidades comparáveis às de furacões localizados, criando áreas de turbulência severa tanto para navios quanto para aviões. Satélites de última geração captaram essas formações com clareza inédita, permitindo observar como elas se desenvolvem rapidamente e desaparecem com a mesma velocidade. Essa descoberta reforça a ideia de que muitos acidentes podem ter ocorrido em eventos meteorológicos rápidos. Inesperados e mal compreendidos na época em que aconteceram, outro avanço significativo veio da comparação entre o Triângulo das Bermudas e outras regiões do mundo. A ciência identificou áreas com características semelhantes, como o Mar do Norte e partes do Oceano Índico, onde também existem correntes intensas, clima instável e relevo submarino complexo. Nessas regiões, relatos de acidentes e desaparecimentos também existem, mas nunca ganharam o mesmo destaque midiático. Esse paralelo levou pesquisadores a concluir que o Triângulo das Bermudas não é único em seus perigos naturais, mas sim único na forma como sua história foi contada e amplificada ao longo do tempo. A ciência mostra que o mistério não está apenas na geografia, mas na narrativa construída ao redor dela. Com todas essas descobertas reunidas, o Triângulo das Bermudas passou a ser visto como um verdadeiro laboratório natural para o estudo do planeta. Oceanos, atmosfera, magnetismo e comportamento humano se encontram em um mesmo espaço, criando um ambiente onde pequenas variáveis podem gerar consequências enormes. A ciência continua investigando a região não para provar lendas, mas para entender melhor como a Terra funciona em seus limites mais extremos. Cada nova expedição, cada novo dado coletado, ajuda a transformar o medo em conhecimento e o mistério em compreensão, mostrando que a realidade pode ser tão impressionante quanto qualquer história sobrenatural já contada. O Triângulo das Bermudas continua despertando curiosidade, mas agora, sob a luz da ciência moderna, que revela explicações fascinantes e assustadoramente reais. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando mistérios explicados pela ciência, deixe seu like, se inscreva no canal, fatos interessantes e curiosidades, e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Comente o que mais te surpreendeu e compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita. que tudo ali é sobrenatural o seu comentário e muito importante para nos...